Para muitos ciclistas a parte mais difícil é a subida, para outros é a descida, é o vento frontal, ou o vento lateral, é a lama, ou o trânsito. Mas numa coisa todos os ciclistas concordam, difícil mesmo é não andar de bicicleta. Tu tens a determinação, tudo o resto está na SportZone. SportZone, imbatível. SportZone.